São os últimos dias de Eliseu Nascimento como vereador de Cuiabá, aqui na Câmara Municipal da nossa capital. Eliseu foi eleito deputado estadual, diplomado, está com o diploma aqui. E hoje é dia de agradecer, de fazer um agradecimento todo especial à sua equipe, que foi valorosa nessa campanha. Agora é uma nova era na sua vida, na sua carreira política, você passa a ser deputado estadual de Mato Grosso. Sim, estou muito feliz com o desempenho de todo o nosso trabalho, que nós desenvolvemos aqui na Câmara Municipal de Cuiabá, nesses dois anos de mandato, e sem essa valorosa equipe aqui, não chegaríamos onde nós chegamos. Com certeza tivemos o apoio também fundamental de vários companheiros que aqui não se encontram ainda, que ainda não fazem parte da nossa assessoria. Tivemos o empenho também de todos os policiais militares, corpo de bombeiro, agentes da segurança pública, em todo o estado de Mato Grosso, que cada um, pai e mãe de família desses, valorosos, contribuíram na busca pelo voto para a nossa eleição. Missão cumprida aqui na Câmara Municipal, você acha que conseguiu fazer tudo aquilo que você tinha em mente como vereador? Estamos concluindo a nossa missão, temos ainda algumas emendas parlamentares a apresentar neste término nosso de mandato, temos aí 120 mil reais de emenda parlamentar para a construção do muro da Escola Celina Fialho Bezerra, lá do bairro Altas da Serra, construção de praças esportivas, construção de reforma do posto de saúde, ao qual contemplo ali o bairro Santo Isabel, na qual a pessoa do meu primeiro suplente, Clebinho Borges, que contribuiu também muito para nós estarmos eleitos deputado estadual aqui no estado de Mato Grosso. Quais as metas agora como parlamentar estadual, como deputado estadual a partir de fevereiro? Defender imensamente, com muita garra e determinação, o trabalhador, o funcionalismo público, que é a categoria ao qual faço parte, onde honrei a minha farda por 18 anos na valorosa polícia militar e concluindo a minha missão ali sem nenhuma punição na minha ficha. Então lutarei pelos direitos do funcionário público e também trabalharei para os povos mais humildes, assim como tenho feito como vereador. Trabalharei muito pelos 141 municípios do estado de Mato Grosso, principalmente aqueles mais longínquos e mais necessitados, é onde nós buscaremos o avanço dentro do sistema político que seja valorizado esse povo matogrossense que tanto sofre muitas vezes por falta de infraestrutura, por falta de saúde, por falta de educação e muitas vezes sem um policiamento para a sua segurança.